O Conselho Federal de Psicologia acaba de lançar uma nota técnica sobre os impactos da Lei nº 12.318, de 2010, na atuação de psicólogas e psicólogos. Conhecida como Lei da Alienação Parental, a normativa completou 12 anos no mês de agosto e, desde que foi promulgada, tem sido tema de diálogo entre o Conselho Federal e os conselhos regionais de psicologia. A categoria vem demandada nos congressos nacionais de psicologia que o sistema Conselho se posicione a respeito do tema, que proporcione espaço de discussões a respeito do tema e que elabore um documento orientador. Esses espaços foram constituídos pelo CFP e pelos conselhos regionais, o que posteriormente subsidiou a construção dessa nota técnica que estamos lançando agora neste momento. Em 2018, o CFP criou um grupo de trabalho para ampliar o debate sobre as manifestações de especialistas e da sociedade civil favoráveis e contrárias à Lei da Alienação Parental. Esse documento pretende responder aos anseios de nossa categoria profissional e da sociedade quanto ao posicionamento do CFP e sistema Conselho sobre o tema da alienação parental. A nota técnica elaborada por esse grupo leva em conta o fato de o tema alienação parental já ser uma realidade na prática de psicólogas e psicólogos que atuam em instituições públicas e privadas. E testo considerações importantes sobre essa atuação à luz dos princípios éticos que regem a profissão e sobre a necessidade de não perdermos de vista os critérios científicos próprios da psicologia nas demandas por avaliações e intervenções com temática de alienação parental. A nota técnica é resultado de uma construção plural, participativa e democrática. A nota conta todo o histórico de debate dentro do sistema Conselhos sobre o tema, traz reflexões e considerações sobre a lei da alienação parental, articulando com o nosso código de ética profissional e traz as recomendações para o exercício profissional da psicologia em diversos campos de atuação que lidam com essa questão. As recomendações contidas na nota técnica contemplam a autonomia profissional ao mesmo tempo em que elas reforçam a importância da reflexão crítica sobre os pressupostos teóricos e técnicos mediante os quais psicólogas e psicólogos devem basar a sua prática, respeitando desse modo o compromisso social da psicologia brasileira. Esperamos que as recomendações presentes na nota técnica confiram maior transparência e rigor a esse trabalho e ao mesmo tempo preservem a autonomia da profissional de psicologia. A íntegra da nota técnica sobre alienação parental já está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia. A íntegra da nota técnica sobre alienação parental já está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia.